Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Aretê Jus, está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar dos destaques do informativo nº 733 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 25 de abril de 2022. Galera, antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também se inscrever nas nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Também não se esqueça de ler a descrição no vídeo que ele enviará para as nossas playlists dos informativos do STJ, do STF, jurisprudência em teses, legislações por tema, alguns editais com as leis separadas e vamos lá, galera. Direito administrativo. Tema, honorários advocatícios. Contrato administrativo. Licitação para contratação de serviços de advocacia. Cláusula de renúncia aos honorários de sucumbência. Lei 8.666, de 1993. Processo, agravo no Recurso Especial nº 1.825.800, de Santa Catarina. Relator, ministro Benedito Gonçalves. Primeira turma, por unanimidade. Julgado em 5 de abril de 2022. Destaque. Nos contratos administrativos, É válida a cláusula que prevê renúncia do direito aos honorários de sucumbência por parte do advogado contratado. Direito administrativo. Direito constitucional. Tema. Cartório de registro de imóveis. Interventor. Retenção de metade da renda líquida da serventia. Levantamento. Legalidade. Teto remuneratório. Artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. Não aplicação. Processo. Recurso no mandato de segurança nº 67.503. Relator, ministro Sérgio Cuquina. Primeira turma, por unanimidade. Julgado em 19 de abril de 2022. Destaque. A remuneração do interventor de cartório de registro de imóveis, com base no artigo 36, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 8.935, de 1994, não se submete ao teto previsto no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, de 1998. Direito civil. Tema. Contrato de distribuição. Lista de clientela. Marketing do fabricante. Qualidade do produto e notoriedade da marca. Informações contratuais. Know-how. Apropriação indevida. Inocorrência. Processo. Recurso especial nº 1.727.824, de São Paulo. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 5 de abril de 2022. Destaque. Nos contratos de distribuição de bebidas, as informações relativas à formação da clientela estão associadas às estratégias de marketing utilizadas pelo fabricante, à qualidade do produto e à notoriedade da marca, e não ao esforço e à dedicação do distribuidor. Direito civil. Tema. Procedimento cirúrgico. Falecimento paciente. Riscos. Consentimento genérico. Blanket consent. Insuficiência. Consentimento informado. Autodeterminação do paciente. Imprescindibilidade. Falha no dever de informação. Responsabilidade civil do médico. Processo. Recurso especial nº 1.848.682, de Rio Grande do Norte. Relator, ministro Marco Aurélio Belize, terceira turma, por unanimidade. Julgado em 5 de abril de 2022. Destaque. O médico é civilmente responsável por falha no dever de informação acerca dos riscos de morte em cirurgia. Direito civil. Direito processual civil. Tema. Fundo de investimentos em participações. FIP. Natureza jurídica. Condomínio especial. Desconsideração da personalidade jurídica. Cotas. Constrição judicial. Possibilidade. Processo. Recurso especial nº 1.965.982, de São Paulo. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, por unanimidade. Julgado em 5 de abril de 2022. Destaque. Fundo de investimento pode sofrer os efeitos da aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Direito civil. Direito processual civil. Tema. Obrigação de alimentos. Prisão civil do devedor. Inadequada e ineficaz no caso concreto. Afastamento excepcional. Legalidade. Processo. Recurso no habeas corpus nº 160.368, de São Paulo. Relator, ministro Moura Ribeiro, terceira turma, por unanimidade. Julgado em 5 de abril de 2022. Destaque. A prisão do devedor de alimentos pode ser excepcionalmente afastada, quando a técnica de coerção não se mostrará mais adequada e eficaz para obrigá-lo a cumprir suas obrigações. Direito consumidor. Tema. Comercialização de ingressos online. Evento cancelado ou adiado. Ausência de comunicação adequada, prévia e eficaz aos consumidores. Falha na prestação do serviço. Fato do serviço. Dando moral configurado. Responsabilidade solidária. Processo. Recurso especial nº 1.985.198, de Minas Gerais. Relator. Relatora. Ministra Nancy Andrigui, terceira turma, por unanimidade. Julgada em 5 de abril de 2022. Destaque. A sociedade empresária que comercializa ingressos no sistema online responde civilmente pela falha na prestação do serviço. Direito empresarial. Recuperação judicial. Tema. Empresa incorporadora ao grupo empresarial em recuperação judicial. Crédito constituído anteriormente. Controle dos atos de constrição. Juízo universal. Processo. Recurso especial nº 1.972.038, do Rio Grande do Sul. Relatora. Ministra Nancy Andrigui, terceira turma, por unanimidade. Julgada em 29 de março de 2022. Destaque. O crédito constituído anteriormente à incorporação de empresa à grupo empresarial em recuperação judicial deve se submeter ao juízo universal. Direito processual civil. Tema. Nulidade de tarifas bancárias. Pedido amplo. Trânsito em julgado. Posterior a ação de repetição de indébito. Juros remuneratórios incidentes sobre a mesma tarifa. Impossibilidade. Existência de coisa julgada. Processo. Recurso especial nº 1.889.115, do Pernambuco. Relator, ministro Marco Aurélio Belize, terceira turma, por unanimidade. Julgada em 5 de abril de 2022. Destaque. A declaração de ilegalidade de tarifas bancárias, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente em ação ajuizada anteriormente com pedido de forma ampla, faz coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre as referidas tarifas. Direito processual civil. Tema. Intempestividade recursal. Equívoco do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça. Projude. Prorrogação do prazo. Demonstração de justa causa. Imprescindibilidade. Processo. Agravo no recurso especial nº 1.837.057, do Paraná. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por unanimidade. Julgada em 29 de março de 2022. Destaque. Para a prorrogação do prazo recursal é necessária a configuração da justa causa e deve ser demonstrada de maneira efetiva. Direito processual penal. Tema. Desvio de verbas públicas do SUS. Competência da Justiça Federal. Teoria do juízo aparente. Avaliação da validade da prova determinada pelo juízo incompetente. Atribuição do juízo federal. Processo. Agravo regimental no recurso de habeas corpus nº 156.413, de Goiás. Relator, ministro Ribeiro Dantas. Quinta turma. Por unanimidade. Julgada em 5 de abril de 2022. Destaque. É aplicável a teoria do juízo aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial, quando autorizadas por juízo aparentemente competente. Direito processual penal. Tema. Reconhecimento pessoal. Vítima capaz de identificar o autor do fato. Dúvida na individualização do agente. Inocorrência. Instauração do procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Desnecessidade. Processo. Habeas corpus nº 721.963, de São Paulo. Relator, ministro Sebastião Reis Jr., sexta turma por maioria. Julgado em 19 de abril de 2022. Destaque. Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Direito processual penal. Tema. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Grande quantidade de drogas. Mãe de filho menor. Prisão domiciliar. Cabimento. Proteção à criança. Agravo regimental no habeas corpus nº 712.258, de São Paulo. Relator, ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF da Primeira Região, sexta turma por unanimidade. Julgado em 29 de março de 2022. Destaque. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas não impede a concessão da prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, se não demonstrada. situação excepcional de prática de delito com violência ou grave ameaça, ou contra seus filhos, nos termos do artigo 312-A, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Direito processual trabalhista. Direito processual civil. Tema. Ação de revisão de benefício previdenciário. Cumulação de pedidos. Reconhecimento de verbos de natureza trabalhista e reflexos. Justiça do trabalho. Competência. Tema. 1.166 do STF. Processo. Embargo de declaração no agravo de instrumento no agravo de recurso especial nº 1.547.767 de São Paulo. Relator ministro Marco Buzzi, quarta turma por unanimidade, julgada em 22 de março de 2022. Destaque. Compete à Justiça do Trabalho processar julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretende o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade da Previdência Privada a ele vinculada. Direito tributário. Tema. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Concessão de medida liminar. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Exclusão da multa de imora. Artigo 63, parágrafo 2º da Lei nº 9.430, de 1996. Incidência. Processo. Agravo de instrumento no agravo do Recurso Especial nº 955.896, de São Paulo. Relator ministro Assucete Magalhães, segunda turma por unanimidade, julgada em 19 de abril de 2022. Destaque. O benefício do parágrafo 2º do artigo 63 da Lei nº 9.430, de 1996, é aplicável ao contribuinte que renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um informativo. E hoje nós tratamos os status do informativo nº 733 do Superior Tribunal de Justiça. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, que é muito importante para a gente. Quebra essa para a gente, galera. E é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.